. Avança a Bavixen, mas a abertura aqui para o contor esquerdo, ali com Bernardo Legatu por perto, deixa com a Bavixen BI, para Sérgio Velosa, Nardo Sousa, vem julgado agora aqui para Bavixen, vira o centro de jogo aqui para a esquerda agora com a Sérgio Velosa, está lá de juvenil, era titular e ocupava ali a posição 8, E agora Félix Correia ali a ganhar o lance, Diogo Palma, Bavixen, atenção, Babacar o remate, gol, Babacar Fatih, não chega a ter ninguém no Sporting, recuperação aqui para Bavixen, Bavixen, Félix Correia deixa passar a bola para Gonçalina, Avança a cobrada por Joel, salta da Bavixen, ganhou, Edmilson, tem espaço, vamos lá para Bavixen, vai bem no drivo sobre o Chiquinho, Félix Correia, ata para Ninja, bem, muito bem Bavixen, muito bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.